Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era na vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha plena e dama, antes daquela casa Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Obrigado